Música 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não sou mas! É o queoudra! É o queoudra. Próximo dia, cantante! Solança... Telmo, �ulmo, tôtelmo! Pense un fim de etre, pra nearer! Se não for uma copa, sou gentil Ei, 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 ei We, we miss it Vamos em mim, assim que eu te bater 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 E 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 eu te bater E eu te bater Vamos em mim, assim que eu te bater E 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 assim que eu te bater Ex care que eu te bater E assim que eu te bater Música 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 Música